E vai rolar o nono mega feirão de veículos Arasatuba aqui no Toninho Super Atacado no estacionamento. Sucesso de vendas todas as vezes que foram feitos e você vai trocar o seu carro agora. As menores taxas do mercado, aprovação de crédito sem burocracia e você vai escolher qual é o carro que você quer. Nacional, importado, SUV, se você quer uma caminhonete, você quer um carro utilitário, a hora é agora. A oportunidade para que você faça bom negócio. Quer colocar o teu carro também no negócio? Aqui você vai ter uma valorização do seu carro que está aí com você e você vai sair daqui com um carro novo. Não perca tempo, dias 15, 16 e 17 de fevereiro aqui no estacionamento do Toninho Super Atacado. É o nono mega feirão de Arasatuba. Aproveita!